Olá, eu sou o Lucas Simões, repórter do Caderno de Cidades, do Jornal Tempo, e estou aqui para testar o serviço 155 Ligue Minas do Governo do Estado, que recebe as marcações de consultas e exames para o IPSENG, Hospital de Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. A gente recebeu várias reclamações de servidores que não conseguiram falar no serviço, e a gente está aqui para testar, para ver se ele funciona ou não. A primeira tentativa é o ocupado. Agora a gente vai tentar mais uma vez. Ocupado de novo. A terceira tentativa é o ocupado. A nossa quarta tentativa, a linha ainda permanece congestionada. Bom, a gente vai tentar pela quinta vez agora. Vamos tentar pela sexta vez, para ver se a gente consegue falar no disco do IPSENG. Olha, a sétima tentativa que a gente faz para tentar falar no serviço Ligue Minas, do IPSENG, que recebe marcação de consultas e exames, que é só pelo telefone, e até agora a gente não conseguiu assinar ou falar com o atendente. Só dá o ocupado, são uma hora da tarde, o horário do almoço, e a gente não conseguiu falar com ninguém até agora para marcar uma consulta. A gente vai tentar mais uma vez, a oitava tentativa, para conseguir falar no Ligue Minas 155 do Governo do Estado. Olha, 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 olha... Odt já UK toSENG, vai te Mandmand. Oiente até mesmo. Obrigado.